Então, gente, voltamos aqui para a parte 2. Eu sou a Tia Cacriz. E eu sou a Júlia B. E a parte 1 desse vídeo foi hoje meio de e-mail. Se você não viu, corre lá, dá uma olhada. Corre lá, que ele tá muito legal. E um aviso bem importante, gente. Sempre vamos fazer brincadeiras valendo prêmios. E as brincadeiras sempre serão surpresas. A gente não vai avisar. Então, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E um vídeo novo. Isso, bora lá para as trocas? Bora. Para começar, eu vou pegar o Dragão Mega. Na primeira parte, não demos muita sorte com o Dragão Mega. Sim, então vamos pegar ele agora, né? Vamos ver agora se vai rolar aquela oferta. Aquela troca, porque a gente gosta de trocar. Ah, gente, eu não sei o que vão oferecer pelo Dragão, mas... Um Ginger Mega, um Gato Rosa FR, mas não. E só pelo Dragão Mega? Eu acho que não vale, né? Também acho que não. O Dragão vale um pouco mais. Vamos ver mais ofertas. Então, o que você troca esse... Agora ele colocou uma Pantera Negra Neon, mas não. Mas ainda não vale. Não faço a mínima ideia, gente. A troca, a gente vê na hora se vai gostar ou se não vai, né? É. Às vezes a gente não combina nada antes. É boa essa troca, mas pelo Dragão não vale. Realmente, é uma oferta boa. Vamos ver o que que... A, A, E, A. O que que... A, A, E, A. Esse daqui foi o menino que se exibiu na primeira parte hoje, gente. Então agora a gente não vai aceitar a troca dele. É verdade, ele se exibiu pra gente. Então... Vamos ver agora um elefantinho neon. É um muito fofo esse elefantinho neon. Mas pelo Dragão Mega não vai. Vamos ver agora, gente. A gente tem esse... O Unicórnio Griffiths. A gente tem esse Dragão Mega. E a gente já tem os dragões pra fazer mais um Mega, né? É. O Unicórnio do Mal, infelizmente, não. Daí dá pra trocar um. E ficar com um. É, por isso que a gente tá tentando trocar esse aqui. É, porque daí é fácil de fazer outro Mega. Não. Fácil não é, né? Mas... Mas a gente consegue. É, a gente consegue. Vamos ver a Loba Dark. Ninguém perde uma da troca repetida. A gente é repetida. A Estrela Neon, o Tucano Neon, uma Estrela e um Tucano. Nossa, gente. A gente tá com uma Estrela Neon e mais três Estrelas. A gente ficaria com três Estrelas Neon se a gente ficasse nessa troca. Uau! Mas eu acho que vale um pouquinho mais, né? Calma, calma. Vamos ver. Ô, gente. Eu não sei o que eu dou. Um dragão Neon. A gente não tem o que dar no momento. Um bate, Raquel. A gente não tem o que dar no momento, Ju. É, não tem o que dar. Infelizmente. Menina, para de mandar troca. E eu, hein? É a mesma? Ah, ela tá mostrando o unicórnio Mega. E de vida, eu vou colocar meu bate ali, ó. Ela está mostrando o unicórnio Mega. Gente, eu não... Não precisa fazer isso. É, se a gente não quer a troca, a oferta que você tá oferecendo pra gente, a gente não é obrigada a aceitar a sua troca. E nem você é nossa, né? É, a gente não é obrigada a aceitar a sua troca e você também não é obrigada a aceitar a nossa. Não precisa ficar se exibindo e mostrando os pets bons que você tem, né? Que é muito feio. É muito feio. Gente, não gosto de pessoa assim. Uma arara... Tô de mal com ela. Um tucano? Não, né, Ju? É. Infelizmente não, mas a gente adora a zarara, zarara. É muito bom trocar a arara. Oferecem coisas boas pela arara, né? Vamos ver agora... Pegar o Batman. Nossa, tá cheio de gato rosa nesse servidor, gente. Um, dois, três. Tô vendo três. Já? Oxê. Tô vendo três. Oh, charging is for... Calma, calma, calma. Ah, gente, mandei pra pessoa errada, mas não tem problema. Vamos ver agora o elefantinho neon de novo. O cão azul. Mas, infelizmente, não. Vamos ver o que o... O quê? O bevê, bevê-lo? O bevê, bevê-lo. É. A lanterna chinesa. Um urso, mas não vale. Não vale, né, gente? Vamos ver agora a Queen Bee. Um ovo, dois ovos, três ovos. Pra mim. Eu quero ovo pra mim, gente. Quer me dar ovo? Eu aceito. A Júlia é chocólatra. Ela é doente por ovo de Páscoa. Por chocolate. Chocolite. Chocolite. Amo chocolate. Isso, tia. Gente, eu tô tentando mandar pra aquela dela ali. Essa daqui, ó. Pra eu tentar oferecer ao Dragão Mega, mas, né? Vamos ver agora. O que será que vem? A menina não quer aceitar a minha troca pra eu oferecer pra ela. Sofia, é porque ela não deve estar querendo trocar, né? Não, é porque... Olha, uma estrela que a gente precisa. O unicórnio do mal. O unicórnio do mal. Ah, certeza que ele não vai querer. Vamos ver. Não tem problema, né? Ah, deixou só a estrela e o rato? É, daí a gente não ia trocar. Nem cara que tuça. Daí não, né? Daí não valeria, né? Um frost, uma abelha rei neon. Uma lanterna chinesa. A gente teve essa oferta no primeiro vídeo, né? É. E aí, o que será que dão... Gente, vocês que assistiram, vocês que assistiram até aqui. O que que oferecem por essa lanterna chinesa, né? Não, eu acho que não deve valer nada, porque eu já vi muita gente falando assim. É trocadinha lanterna chinesa e ninguém manda troca. É, a gente precisa saber o que vale. Quando a gente não sabe o que vale, a gente acaba não trocando, né? Gente... Imagina se a gente troca e não vale muita coisa? É, então, né? Daí fica difícil. Vamos ver agora. Mano, quanta troca! Eu coloquei errado! Oferta tem bastante. Vou oferecer quatro unicórnios, porque eu queria esse cachorro. Ah, mas ela colocou a coruja, o frost. Essa é aquela oferta, né, Ju? Ah, dedê. Coloca o dragão mega, será não? Eu troco pelo dragão mega. Eu também. Se ela quiser, mano... Ela negou! Eu acho que o dragão mega nem por isso está valendo, gente. Eu acho, gente, que nunca rejeitaram tanto nossas trocas igual hoje. Faz parte, né? Voltou o exibido. Esse é aquele que se exibe? Aham. Ah, tá. Tá bom? Vamos ver agora... Sunchirole. Sei lá o que. Noi, 2009. Uma coruja e um porco. Um porquinho. E um pato. E um pinzel. O que que é isso? Pinzel. Ah, tá. Um hobby. Quanta troca, gente! Quanta oferta que troca até agora não teve nenhuma. Um trem legendário. Um blue dog. Não, né, Ju? Calma, ela tá adicionando. Um urso. Agora eu não quero. Deixa a troca. Calma, calma. Já que pararam onde manda troca, olha aqui. Tem uma girafa. Tá difícil hoje, gente. Tá difícil. Tá difícil conseguir alguma oferta, alguma troca boa. Aquela menina deve ter trocado o unicórnio dela e agora eu não tô mais achando ela, gente. E nem vai achar, que você não vai ficar de provocação com a menina, né? Não, eu não tô de provocação. Eu quero... Não é a menina do unicórnio Mega? Não, é aquela dali. Ah, eu me enganei. Ops, me enganei. Tchurururu. Vamos ver esta oferta, a coruja. Só a coruja? Só a coruja, não. Não, né? Não, ela tava colocando um pouco. Ela já adicionou. Ela já mandou, quer dizer. A pessoa não quer, Ju. E outra? O unicórnio neon. A pessoa é... Ah, gente. O unicórnio do mal neon, a pessoa negou. Estão negando tudo hoje, gente. Não tô gostando desse server. Ninguém quer nada com nada. Eu também não estou gostando. Se oferecerem uma girafa pra esse Dragon Mega, eu troco. Eu também troco. O problema é oferecerem. Vai que é agora? Negou. Ela saiu do servidor? Saiu não. Não? Cadê a girafa? A girafa tá ali. Ah, mudou de lado. Ela tá escondida só. Gente... Miss Potato, ou você que tem girafa, me manda troca. Essa aqui está difícil hoje, gente. Esse servidor está muito difícil, gente. Não tá rolando... A oferta rolou bastante, né? A oferta rolou. Menos troca, gente. Eu tô tentando mandar de todo jeito pra essa dali, mas... Mas então vamos pegar o trupete? A gente tem o que pra pegar? O leão? O unicórnio do mal? A vaca? A vaca, então. A vaca. Eu acho que não vou mandar troca por ela. Vamos ver, então. Eu acho. Nós passamos horas escolhendo um servidor pra poder gravar. E chega no servidor e não rola nada. Me esporta! O que que é isso? Ela não colocou a girafa dela. O que que é um F-plutes? Coloca o Bat ali junto. Pra ver se ela não vai adicionar. Vamos ver. Será que ela vai adicionar mais alguma coisa? É, realmente ela não vai adicionar nada, então... Vamos colocar mais um unicórnio do mal. Então tira tudo. Mais um dragão. Ah, agora ela adicionou. Tá mostrando tudo. Tudo que ela tem. Então vamos tirar e vamos... Vamos colocar um sanduíche pra ela? Vamos. Só brincadeirinha, gente. Só brincadeirinha, né? Porque essa é a menina do unicórnio mega. E ela fica... Amei. É, porque ela fez isso com a gente. Pra quem assistiu o vídeo todo sabe que ela que começou, né, Ju? É ela que começou, então. Não, mas a gente pode fazer nada. Ela começou a colocar todas as coisas que ela tinha, né, e negava a troca na nossa cara. Vamos voltar com o Bat, que era pelo Bat que ela que tava mandando. Crianças, não façam isso em casa. É, a gente só fez porque ela tava se exibindo pra nós. Daí a gente se exibiu pra ela, porque ela quis mostrar pra nós. Daí a gente fez isso. Olha só, o unicórnio do mal. O unidourado. Será que dá o dragão? Não, acho que não, Ju. Acho que não? Acho que a gente consegue coisa melhor ainda. Talvez não nesse servidor, mas... Talvez não, né? Eu acho que eu tenho certeza que nesse servidor não vai rolar. Ah, eu queria tanto esses dragões, seu menino. Luca ama. Queria tudo esses dragões, porque eu amo dragões. Ó, é uma boa pra você. Porque você pode fazer um unicórnio nenhum. Chega, Júlia, de coisa. Isso, olha. Chega, porque o macaco ninja vale alguma coisa? Eu não sei, gente, mas vamos lá. Ela tirou um dragão. Um stef? Não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Desisto da troca. Não rolou a troca. Não rolou e nem vai rolar. Vamos ver essa oferta. É agora, gente. Agora que vem a oferta boa. Será que é agora? Não. Ainda não foi agora. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Ah, essa é aquela oferta que a Júlia tá doida pra trocar. A dedê, please. A dedê. Please. A dedê. Acho que a gente encontrou uma escrita, hein? Vamos ver. A pessoa, a gente já pediu pra ela adicionar algo, mas ela não adiciona. Eita. Essa pessoa aí já mandou troca pra nós um monte de vezes. Vou começar a negar a troca dela. Vamos ver agora. Encontramos uma escrita. Alice Morres. Alice Morres. É uma escrita do canal? É. Beijo, Alice. E um salve também. Vamos ver se ela quer. Pelo quê? Isso. Ah, Júlia, pouca coisa, né? Ela não vai aceitar. Ah, desculpa, mas não vale, Alice. Vamos ver agora. Teve uma escrita que pediu num comentário de um vídeo. Júlia B, deixa a tia com a Cris comandar todas as trocas num vídeo. Quê? Eu infarto daí. Eu morro. E eu adorei a ideia. Nossa. Não, 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 não. Ah, gente. Eu quero. Vou trocar. Você quer, Júlia? Vou trocar. Se você quiser, eu troco. Vai que. Será que vai rolar pelo menos uma troca no vídeo? Será que é pelo menos uma troquinha? Uma troquinha. Please add the nest trade. A gente não sabe o que ela está falando. É, tá, adiciona mais alguma coisa. Mas como é que a gente vai... Na próxima troca. Ok, vou falar pra ela. Mas ainda tem que saber o que que é, né, Júlia? Ok, vou colocar um unicórnio na próxima troca. Ok. Not scan. Não vou te dar scan. Então aceita, vamos ver. Ok. Canchou. O que que é canchou, gente? A gente é... Gente. Nós é burra, Inglês. Nós é burra. Nós não entendemos o que a pessoa está falando. Ok, a gente vai te dar um unicórnio. Canchou, please. O que que é canchou, gente? Quem... Estão parecendo uma doida aqui. Canchou. O que que ela está querendo? Me... The after. Eu estou falando que eu vou dar... Ela negou. Ok. Falei, ok. Meu Deus do céu, hein. Ok. Gente, é difícil. Nós não entendemos nada de inglês. Ela não entende nada de português. E aí fica difícil. Ok. Ela quer o bate, eu acho. Não, ela não quer o bate. O que que é o bate, mano? Estamos perdidas. Eu estou... Eu estou... Eu estou bugada aqui, gente. Tem que falar português. Português. O ovo quebrado não, né? É. Luka, 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 vamos ver o que que o Luka Ela quer o bate Não, ela falou, eu falei A de The After, falei ok Ó, gente Eu acho que agora Ela entendeu que eu vou a de The After Eu vou dar um unicórnio pra ela Pode ser? Sim, se ela aceitar a gente vai dar o unicórnio depois É, é, no gots cani No gots cani, tá bom? No gots cani Apesar de eu achar que ele não vale muito, né A gente não sabe de nada, só que a gente gosta de trocar É, a gente gosta de trocar Ela aceitou e negou Não, ela cancelou Agora vamos na troca pra ele Calma, calma gente, vamos ser honestas Ela aí mesmo? É, mas um unicórnio Foi esse o combinado? Sim, mas um unicórnio Era isso, não era? Sim, era isso Isso mesmo, vamos ser honestas A gente não estava entendendo direito o que ela estava falando Mas... Isso, muito bem Gente, vamos ser sempre honestas Sim, não vamos roubar os outros Jamais Jamais, né? Vamos ver agora O tempo está ficando apertado Ju, vamos lá Vamos pegar aquela banana pra ir embora? Que foi o inscrito que deu pra gente Vamos pegar aquela banana Isso, um inscrito deu pra gente E a gente quer usá-la no vídeo Eu não lembro o nome dele Mas se você está assistindo a gente Um beijo pra você Que deu essa banana móvel pra gente Eu não lembro o nome dele Vamos dar uma voltinha Vamos lá em cima Vamos lá do outro lado Vamos lá Opa Capotei E nesta banana capotada Olha, que legal Até voou Gostei, hein? Muito obrigado pro inscrito que deu pra gente Muito obrigada Desculpa, a gente não lembra quem foi, né? É Mas você sabe que foi você Muito obrigada Muito obrigada Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Então, gente, espero que tenham gostado Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijos Fui Tchau!